Oi, oi, nós estamos gravando a música da Cassiane, Meu Primeiro Amor, e escolher essa música para a Ana Cigar, então está aí para você, Ana. Música 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 Eu preciso sentir de novo teu calor, eu quero me entregar, diante dos teus pés, vou me prostrar, Ai, eu quero voltar, pois eu sei viver sem ti, quero voltar ao início, os primeiros passos refazer, Vou regressar ao caminho, minhas obras vou rever, eu vou trazer a memória, as promessas que aos teus pés eu recebi, Pai, eu quero voltar, pois eu sei viver sem ti, Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor, Eu preciso sentir de novo teu calor, eu preciso sentir de novo teu calor, eu preciso sentir de novo teu calor, eu quero me entregar, diante dos teus pés, vou me prostrar, ai, eu quero voltar, Pois eu sei viver sem ti, pois eu sei viver sem ti, E aí, eu sou eu amo, eu quero voltar, eu preciso sentir de novo teu calor, eu preciso sentir de novo teu calor, eu quero passar, dass eu quero passar, que eu tenho bateria, eu quero passar E assim, eu preciso sentir de novo teu calor, eu дело se meu calor, eu quero passar, eu quero passar, nous創М我们 которыеoupe ação do teu calor, eu quero passar, eu quero passar, eu estouarestoi ו Revolution Guardian ini